Deus! Eita, Glória! A Shaila aqui. Cadê o Rafael Galo? Tá aqui. Se preparem! Eita! Olá, 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 olá! Que alegria! Como é que tá, lindão? Eu tô bem, amigo. Graças a Deus, na expectativa de viver algo incrível. Naquela expectativa maravilhosa? Sempre, sempre, sempre. Debaixo de uma expectativa de que o Senhor tem alguma coisa, sim, pra nós. Deus é mil. Pra gente não perder tempo, Belo, faz aquela pose aí, já vamos dar um sorriso. Todo mundo quiser dar um print aí, já tira o print, ó. Show! Vai ser bem essa madrugada. Quem não pegou papel e caneta, já pegue, que esses próximos três dias nós vamos aprender com o mestre. Com o mestre, Rafael Belo. Eu amo aprender com esse cara e esses dias serão preciosos. e vocês nem imaginam o que nós vamos viver. Vou tirar os comentários aqui. O som tá bom pra todo mundo? O meu e o do Rafael Belo? Tá ok? Vou desativar os comentários, é porque depois que desativa eu não consigo ver, né? Tudo ok aí, gente? O som tá bom? Tá ok, né? Pra todo mundo. Ok. Só o primeiro responder aqui, né? Acho que tá ok, tá ok. Ok, ok, ok. Então vamos lá. Sem comentário, vamos pra cima. Belo, alegria ter você aqui junto com a gente, pra gente aprender nas madrugadas. Eu tenho certeza que será um tempo precioso. Ô, Guilherme, a alegria é minha, amigo, de poder servir a esse exército de filhos absolutamente submisso ao ABBA. Então, pra o meu coração, é um privilégio poder servir a esse exército tão incrível numa madrugada tão incrível como essa. Amém. É um privilégio. Obrigado. Glória a Deus. Onde que nós vamos ler pra esse povo já abrir a Bíblia aí? Segunda carta do apóstolo Paulo, igreja de Corinto. Ixi. Segundo as Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12. Isso. Só te fazer uma pergunta, porque tem muita gente aqui que às vezes não tem essa prática da leitura da Bíblia. O que a Bíblia é pra você, Rafael Belo? Diga pra esse povo aí, pra esse povo entender a importância da Palavra de Deus. A Bíblia é o meu principal alimento hoje. Não existe uma outra definição no meu coração sobre essa sua pergunta. Ela é o meu principal alimento. É por ela e através dela que há esse relacionamento de Deus com a gente. Então, é o meu pão, é a minha água, é o meu norte, é a minha bússola. É o meu principal alimento. Glória a Deus. Então, vamos caminhar nela, né? Vamos. Vamos caminhar nela. Segunda carta do apóstolo Paulo da igreja em Corinto. Vamos lá. Deus tem colocado algo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês aí. Amém. Segunda carta do apóstolo Paulo da igreja em Corinto, capítulo 12. capítulo 12, versículo é o 7, versículo 8 e versículo 9. Segunda carta do apóstolo Paulo da igreja em Corinto, capítulo 12, versículo 7, 8 e 9. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. acerca do qual por três vezes ao Senhor fiz a minha oração e ele me disse a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Dá boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Eu vou ler de novo. para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que ele desviasse de mim. E ele me disse a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia! Gente, a primeira coisa que a gente precisa ter na cabeça é a consciência do que não convém. Então isso é fundamental. A consciência do que não me convém. A expressão de Paulo no primeiro versículo é muito clara para nós. Em verdade, que não convém me gloriar-me. Então essa consciência de Paulo ela nos arremete a buscarmos também termos uma consciência como essa. Não convém me gloriar. Então ele deixa isso muito claro. O segundo ponto é conhecer quem sou eu. No versículo 2 ele diz assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos no corpo eu não sei. Se fora do corpo não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o céu. Olha como ele começa o versículo 2. conheço um homem em Cristo. Então a pergunta que eu me fiz é quem sou eu depois de termos depois de ter uma experiência com Deus? Quem sou eu depois de ter uma experiência com Deus? Depois de ter uma experiência com Deus. Quem eu sou depois de experimentar uma experiência com Deus? as expressões de Paulo é linda demais. Mas o versículo 7 e o versículo 8 e o versículo 9 mexem com o meu coração. Porque ele vai dizer assim para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Isso para mim é incrível. Porque ele deixa claro que na estruturação dessa experiência que ele teve ele obteve revelações. Então em detrimento a essas revelações ele vai dizer foi-me dado um espinho. E eu olho para esse espinho como um processo da dor. Então as revelações lhe trouxeram um espinho. Agora qual é a razão do espinho? Para que eu não me exaltasse. Então o ambiente das experiências com Deus se não houver esse espinho ainda que ele me permita viver essas experiências é perigoso eu me perder no meio delas. Então o mesmo Deus que me proporciona uma experiência é um Deus que vai me entregar um espinho para que isso me equilibre. Glória a Deus. todas as minhas experiências com Deus tem que ter um equilíbrio esse espinho me equilibra. Olha a continuidade do texto acerca de três vezes eu orei para que ele afastasse isso de mim. Aí o versículo nove conclui e ele me deu uma resposta a minha graça te basta. Perceba Guilherme a excelente revelação me proporciona um espinho uma vida de oração e a graça. Então quando eu acho incrível também acho que é uma coisa extraordinária é a resposta também nos propósitos a resposta mesmo que não do jeito que a gente queira. Justamente. A minha graça te basta ele não respondeu do jeito que ele queria eu acho que assim também como o Cristo quando o Cristo clama se o Senhor puder o Senhor afasta de mim esse cálice. E ele ora por três vezes também. se o Senhor puder afasta de mim eu até estava com a amiga minha bela que Jesus pede afasta de mim esse cálice e Jesus falou assim não e Deus falou pra Jesus não. Não. A resposta que Deus dá a Paula aqui não é uma resposta que me isenta de espinhos é uma resposta que me faz suportar o espinho porque se tira o espinho ele me perde na revelação se ele mantém o espinho ele me equilibra nela a grandeza da revelação as experiências das revelações ela me traz um espinho e esse espinho me conduz a uma vida de oração e essa vida de oração me faz alcançar essa graça de resposta aleluia então imaginemos se não tivesse esse espinho não haveria uma vida de oração porque Paulo ora não é por causa das revelações Paulo ora por causa do espinho se não houvesse se não houvesse esse espinho Paulo se perderia nas revelações ele se exaltaria é isso que ele diz por causa das excelentes revelações foi-me dado ele tem consciência o que eu recebia é tão grande que se ele não colocasse esse espinho ele me perderia então Deus prefere ele colocar um espinho pra não te perder pra te levar uma vida de oração então suponhamos que não tivesse esse espinho Paulo não oraria por três vezes ele não obteria ele não ia obter essa resposta acerca da graça então a minha graça te basta vem depois da oração e a oração é resultado de um espinho não é resultado de uma revelação o espinho é resultado da revelação a oração é resultado do espinho e a graça é resposta da oração então se a gente fizer uma leitura de trás pra frente a gente se espanta graça oração espinho e revelação não é a graça que me conduz a orar a oração que me faz sentir o espinho e o espinho que me conduz a revelação é ao contrário Deus se revela me dá um espinho eu oro e a resposta da graça aleluia ele tem o reino de Deus é isso aí então se tem alguma coisa que eu preciso me gloriar ele vai concluir dizendo eu me glorio nas minhas fraquezas pra que? pra que nas minhas fraquezas se manifeste o poder de Deus isso é lindo Guilherme isso é maravilhoso para que eu não me exaltasse eu me conheço para que não me exaltasse eu tenho consciência de mim para que não me exaltasse eu sei aonde eu poderia ir se isso não acontecesse então tem alguém aqui com a gente dizendo assim por que esse espinho? é pra que eu não te perdesse porque se eu não colocasse essa dor na sua vida você não estaria aqui três horas da manhã pra orar você estaria de repente em outro lugar ou até mesmo dormindo não faria razão você tirar esse tempo pra orar mas essa dor te conduz a isso porém esse espinho não anula a revelação a revelação ainda é muito viva porém esse espinho te conduz a orar e a oração vai lhe fazer experimentar a maior resposta de todas graça graça e esse espinho vem de várias formas ele vem de vários jeitos diferentes pra pessoas diferentes e situações diferentes justamente cada um sinta aonde dói um espinho Guilherme eu um dia eu ia entrar num lugar e você é um camarada mais desprendido acerca disso do que eu e eu não tenho dificuldade de dizer isso eu não saco do inglês eu sei muito mal falar McDonald's e ali naquela entrada tinha push p-u-s-h push e assim eu tava fazendo o exercício certo eu tava puxando por causa da leitura errada então a minha leitura tava errada e tava me conduzindo a uma atividade certa porém a minha atividade certa não gerava resultado por quê? porque não é acerca da atividade é acerca da leitura então a minha leitura estando errada por mais que me conduzisse a uma atividade certa eu não ia obter resultado e eu lia push e eu puxava a porta e lá dentro alguém dizia alguma coisa que eu também não entendia não dava pra entender e eu de certa forma dizendo eu tô puxando tá escrito aqui puxe eu tô puxando que tá aberto eu sei tá todo mundo lá dentro então por que a porta não abre? só quem só quem foi pro Estados Unidos e puxou essa porta de direita sabe? cara eu 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 tipo assim a porta tá fechada alguém tem que abrir pra mim e veio alguém lá de dentro e puxou pra dentro eu disse ah mas como assim? ele disse você tava puxando pra fora? eu sim tá escrito puxe eu tava puxando ele disse não é empurre p u s h push é empurre Guilherme isso 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 me tirou o sono isso mexeu com a minha semana e eu comecei a vasculhar eu falei não Deus quer falar alguma coisa comigo porque eu fiquei muito tempo fazendo a atividade certa mas a leitura tava errada eu disse não é possível e aí procurando um amigo procurando outro mexendo nas minhas coisas quando eu me deparo eu fui tentar entender é buscar o significado de cada letra nessa expressão de empurrar push p u s h pray until something happens pray until something happens ore até alguma coisa acontecer isso é push isso é push a oração é o ato de você empurrar empurre empurre e aí eu fiz fiz uma jaqueta com push enorme atrás enchi de push a jaqueta e aonde eu vou o pessoal pergunta o que é push é a oportunidade que eu tenho de explicar sobre a prática de oração isso é push é você segurar e empurrar empurre mas assim eu não estou tendo resultado agora empurre push ore até alguma coisa acontecer ore até alguma coisa acontecer Jó 14 19 em sua primeira parte está escrito as águas gastam as pedras a expressão de Jó é única a fraqueza da água e a dureza da pedra mas ele diz a pedra se desgasta porque as águas vão desgastá-las as águas desgastam as pedras as águas gastam as pedras Jó está dizendo não há resistência que resista a minha insistência aleluia não há resistência que resista a minha insistência então águas que gastam não há resistência que resista a minha insistência aleluia as águas não furam as pedras as águas não quebram as pedras as águas desgastam desgastam o resultado não é pra agora desgasta o resultado não é hoje desgasta e cada vez que ela vai desgastando você vai gerando você vai tendo paciência crescimento robustez sabe você vai se tornando uma pessoa mais madura centrada equilibrada e aí o adagio popular que a vovó e o vovô falava água mole pedra dura tanto bate essa é oração as águas gastam as pedras de repente alguém está aqui dizendo mas eu não estou vendo nada acontecer as águas desgastam as pedras mas eu não estou eu não estou eu não estou obtendo resultado exatamente agora as águas desgastam as pedras ore até alguma coisa acontecer aleluia ore até alguma coisa acontecer ore até alguma coisa acontecer acontecer eu me lembro Guilherme vai me ajudando acerca do tempo em 2007 pode ficar à vontade quando em 2007 quando eu perco quando a gente perde eu e minha esposa o nosso primeiro filho foi muito difícil para nós muito difícil meu filho morreu no meu colo é a cara da mãe sabe cabelo do pai lindo 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 nosso Samuel morreu no meu colo eu fiz o parto foi uma fase muito difícil para nós eu fiz o parto como quem sou eu mas eu fiz e fiz todos os trâmites ali o médico estava dormindo não deu tempo dele chegar para atender a gente mas aí depois cuidaram dela viemos para casa meu filho morto a minha esposa começou a ficar inchada 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 e com febre de 42 graus 45 começou a delirar muito inchada eu tive que adaptar o quarto para poder colocá-la na cama a gente não sabia o que fazer fomos ao hospital constatou que esqueceram a placenta dentro dela ela estava podre por dentro e a gente não sabia o que fazer o médico disse não tem jeito Rafael se a gente fizer uma coletagem a gente a mata se a gente abrir a gente a mata porém a sua esposa ela não pode permanecer nesse hospital porque o plano de saúde de vocês não cobrem então vocês precisam se retirar vai para um hospital público vai para casa porém você tem que assinar esse termo de responsabilidade e ter que tirá-la daqui e eu assinei um termo Guilherme que a minha esposa tinha 35 dias de vida viemos para casa minha esposa não sabia desse termo que eu assinei aliás minha esposa não sabia de nada ela só sentia a ânsia daquela presença da morte e no carro num táxi ela disse para mim assim filho chama as irmãs para orar lá em casa eu disse ok liguei para a irmã Marilza falei irmã Marilza venha entregar um jejum aqui em casa vem fazer uma oração amanhã a gente está aí eu sei que o Rio de Janeiro todo ficou sabendo do que estava acontecendo a minha casa virou uma casa de oração durante uma semana todo mundo de manhã de tarde a noite oração de manhã oração de tarde oração de noite Natália tomou 34 mil miligramas antibióticos de duas em duas de quatro em quatro de seis em seis de oito em oito de doze em doze horas se fizer um cálculo ninguém dorme nesse momento ela não dormia nem eu e eu cuidando dela e de repente no terceiro dia de oração ela estava no quarto eu na sala com os remédios dela ali o telefone pronto para despertar a cada o tempo necessário ela me grita e quando eu corro no quarto o quarto manchado no chão aquele cheiro horrível e ela tinha saído da cama ela não podia sair da cama eu que segurava ela no braço para levar no banheiro quando eu cheguei no banheiro o banheiro todo sujo eu dei banho nela desinfetei tudo limpei o quarto coloquei ela na cama dei a sopa dela dei os remédios que ela necessitava e voltei para a sala senti na cadeira quando foi de madrugada ela deu outro grito a mesma cena no outro dia de manhã a mesma cena a tarde a mesma cena quando por fim ela levantou gritou eu não ouvi porque eu estava com muito sono ela limpou o quarto ela desinfetou tudo ela tomou banho botou a roupinha dela ela foi lá comeu a sopinha dela ela veio até mim me acordou e disse assim meu amor quando eu olhei eu falei o que houve ela não estou sem febre vou fazer um macarrão para você eu ainda meio sonolento ela fez o macarrão eu comi isso era uma quinta-feira à noite quando eu lembrei que o médico me disse assim Rafael sexta-feira de manhã eu vou estar de plantão traz a Natália aqui não precisa passar por consulta não eu quero olhar a Natália eu lembrei disso Guilherme peguei a esposa de manhã cedo e a gente morava de certa forma a uns 700 metros da clínica porém de carro eram uns 3 quilômetros que davam a volta e ela debilitada quando eu fui pedir um vizinho para levar a gente ela não, não vamos a pé mas como a pé ela vamos a pé eu estou bem eu falei então tá vamos a pé e fomos a pé até o hospital quando tinha entra no estacionamento quem está estacionando o carro é o médico quando o médico olhou falou Natália, Rafael me acompanhe e saiu entrando com a gente entramos no consultório dele ele botou lá deitada já botou um líquido na barriga começou a fazer uma outra uma outra sonografia perguntou pra gente assim gente o que aconteceu com você de segunda-feira pra cá peraí que eu vou chamar minha equipe porque a Natália se tornou notícia aqui no hospital e ela olhou pra mim tipo notícia porque ela não sabia do termo que eu tinha assinado ele chamou a equipe dele a equipe DC falou essa aqui é a Natália que eu falei com vocês ah, isso aqui é o é o ventre dela na segunda e esse aqui é o ventre dela hoje o que aconteceu com você, Natália? ela doutor, não sei o médico é o senhor aí ele não, porque segunda-feira você tava comprometida inclusive pra sair do hospital o seu esposo teve que assinar um termo de responsabilidade porque você não passaria de 30 dias ela como assim não passava de 30 dias? ele é o seu quadro aqui era muito complicado infecção já tava tomando você e olha aqui como é que você tá segunda-feira você não tinha útero não tinha ovário não tinha trompa segunda-feira você não tinha trompa você não tinha ovário não tinha útero e agora sexta-feira teu útero tá aí teu ovário tá aí as trompas estão aí você tá limpa glória você tá limpa pra dizer que eu não tô te dando nenhum remédio Natália bota esse remédio debaixo da língua tá tudo resolvido e tinha um médico atrás dele e falou assim doutor eu posso dar uma palavra? e o médico sim doutor por favor eu só quero fazer uma pergunta vocês são religiosos? Natália por que doutor? é porque normalmente quando a gente dá um diagnóstico como esse que o doutor lhe deu segunda os religiosos vão orar e quando eles oram glória Guilherme a nossa vida a nossa vida é um milagre em 2007 eu perco meu primeiro filho em 2009 eu começo em 2008 por causa da perda de 2009 eu tive um problema sério na válvula mitral Deus me curou eu ia substituir a válvula a válvula já tava até encomendada seria de boi mais barata a mecânica era muito cara em 2009 eu perco meu segundo filho em 2010 11 12 13 14 15 16 7 entradas sendo cirúrgico a minha esposa vencemos tudo isso pux ore até alguma coisa acontecer tem alguém aqui nessa live o Espírito de Deus manda dizer a você eu toco no seu ventre eu lhe faço fértil eu toco nas trompas eu ponho a minha mão no ovário e eu toco no seu marido esse ano a notícia que vocês serão pais será uma notícia que juntará todos da família porque tem gente aguardando esse milagre você está aqui agora o Espírito de Deus manda dizer a você eu abro o seu ventre eu destravo o seu ventre e eu te chamo de mãe eu te chamo de mãe um milagre começa a acontecer tem alguém aqui que o Espírito de Deus manda dizer ao seu coração eu curo você eu toco no teu corpo agora esse fogo começa a tocar em você agora há um fogo que te envolve e o Espírito de Deus manda dizer eu te anestesio e te leva a uma cirurgia a partir de hoje muda toda a tua alimentação a partir de hoje não pegue não pegue peso não coma gordura se alimente de maneira que você nesse dia está passando por uma cirurgia e o Espírito de Deus manda dizer a você um tempo de milagre chegou ore até alguma coisa acontecer aleluia ore até alguma coisa acontecer oh jesus aleluia jesus aleluia aleluia há um milagre o Espírito de Deus manda dizer isso pra alguém essa é uma madrugada de milagre eu não sei o que é eu não sei como vai ser mas tem alguém que entrou e o Espírito de Deus vai te surpreender de uma maneira tão grande aleluia há um milagre há um milagre Guilherme a notícia vai chegar é algo tão incrível tão sabe não tinha como não tem como o médico já disse que não tem como a família já desistiu e é justamente pelo fato deles terem desistido é que chegou a hora esse ano é o ano de você experimentar um milagre aleluia eu creio um milagre Deus está dizendo pra alguém é o ano que você vai experimentar um milagre empurre 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 glória glória é isso Gui glória glória aleluia eu sinto enquanto eu abaixei a cabeça que eu sinto enquanto você profetizava eu vi um espelho e o espelho reflete algo que de verdade nós precisamos o Espírito de Deus ao meu coração ele diz que esse é um tempo de milagre não só pra vida daquele que você profetizou mas pra sua casa pra sua família pro seu lar é tempo de cumprimento da promessa de Deus perante os milagres de de gerar de poder ver a casa cheia de Deus começar a fazer milagres extraordinários quem sabe seja o tempo de pararmos de profetizar coisas às outras pessoas e às vezes perguntarmos quando chegará minha vez e o Espírito Santo de Deus diz esse é o tempo em meio a crise onde Deus faz milagres extraordinários eu acho que é em meio a esse espinho que nós temos vivido onde nós viveremos milagres extraordinários é o que eu creio e profetizo sobre a sua casa também meu amigo eu sei que existem pessoas aqui que precisam e eu quero que você ore e derrame isso sobre a vida que a gente quem sabe não peça que o espinho saia mas que a gente peça que a presença permaneça justamente vamos orar vamos orar Senhor como é precioso esse momento aleluia como esse momento é o único pra nós aleluia um tempo um tempo de absoluta de absoluta crise e não é em detrimento a crise que estamos aqui mas o contexto é um contexto de crise e o volume dessa pressão sobre nossa mente a título de informações que tiram nosso sono tiram nosso equilíbrio nos abalam tanto mas nós estamos aqui estamos aqui porque temos a certeza absoluta de que o Senhor não nos desampara o Senhor não esquece de nenhuma palavra que foi liberada do teu coração pro nosso tudo que o Senhor disse está muito vivo dentro do Senhor ao nosso respeito e que tudo que ouvimos também esteja tão vivo dentro de nós nesse momento dificultoso a gente se lembre e perceba o quanto zeloso o Senhor é que nos deu palavras que são pertinentes a hoje que viemos trazer a nossa memória o que de certa forma há de nos dar esperança por isso que a tua palavra diz eu quero trazer a memória o que pode me dar esperança porque o contexto não é um contexto de esperança entretanto eu quero que o Senhor me ajude a trazer à memória aquilo que ouvimos lá atrás e que nos dê esperança hoje o que ouvimos a título de promessas de designos de orientações de profecias o que seja mas que todas as palavras que vieram do teu coração estão esquecidas aqui dentro por alguma razão que o Senhor traga a tona nessa madrugada que se torne vivas dentro da nossa mente e que a esperança brote assim como aquela árvore que foi cortada está no chão e ao cheiro das águas se renovem Senhor traz renovo a nossa mente traz renovo ao nosso coração não permita não permita que a gente se perca na crise não permita que a gente se entregue na crise pelo contrário que na crise se de fato formos nos entregar mas nos entregamos ao teu colo ao teu cuidado ao teu abraço ao teu afeto aleluia oh Espírito Santo tu és o nosso pai nós somos teus filhos e como filhos estamos aqui só querendo que o Senhor coloque a mão em nós só querendo que o Senhor enxugue as nossas lágrimas só querendo que o Senhor na qualidade de pai coloque remédio nas nossas feridas causado por tropeços causado por esbarrões coloque remédio nas feridas coloque remédio nas feridas assim como o filho quando cai e corre pro pai gritando de choro um choro de medo um choro de dor e corre pro teu colo e o Senhor como pai tenta nos acalmar pra depois tratar da ferida e o Senhor como pai acalma a gente e trata dessa ferida a quem iremos nós se só o Senhor tem essa palavra de vida eterna nós elevamos os nossos olhos pro monte e quem somos nós de perguntar da onde vem porque nós temos certeza da onde o socorro vem o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra o lírio dos vales não tem nenhum tipo de atividade olha como o Senhor veste eles as aves do céu não semeiam e não falta absolutamente nada pra elas e nós como feituras específicas da tua mão precisamos olhar pro simples da vida e perceber que o lírio se veste a ave come se eles tem intervenção sua no suprimento porque que nós não vamos ter prover pra esse pai de família prover pra esse homem prover pra essa dona de casa prover pra esse filho prover prover eu não sei da onde eu ainda acredito num no revoar de corvos que trazem pão e carne a gente ainda acredita em milagre mas tem hora que é tão difícil aleluia tem hora que a gente olha pra circunstância e não acredita que possa ter uma intervenção sua pra que haja suprimento ou que seja a nossa relação não é sobre o que o senhor prover a nossa relação é com o provedor aleluia a gente a gente tá aqui por tua calma a gente não tá aqui por aquilo que o senhor faz nós estamos aqui pelo que o senhor é aleluia o senhor o senhor não é o senhor prover o senhor é muito além disso o senhor não é uma porta que abre o senhor é muito além disso senhor que essa casa que está aqui conosco seja impactada da tua presença que o quarto desse homem seja cheio que o quarto dessa moça seja cheio não sei aonde tem alguém nos vendo exatamente agora mas que o teu espírito como corrente de águas inunde o lugar e mole tudo que pra onde for e aonde olhar veja o molhado teu espírito ó Deus não permita que esse homem entre em desespero não permita que essa família venha se diluir por causa da crise guarda essa casa guarda essa família guarda esse casamento guarda esses filhos guarda essa esposa guarda o marido ajuda os teus filhos ajuda os teus filhos aleluia nós oramos porque cremos cremos que essa semana sim pode ser uma semana de boas notícias entretanto se não for a tua graça nos basta o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza se aperfeiçoa em nós guarda o Guilherme sua casa os seus tudo que leva o seu nome seja preservado zelado cuidado protegido escondido todos dessa família todos os projetos esconda-os da tua nuvem ser conosco como o Senhor foi com Israel durante o dia uma nuvem guia e protege do açoite do sol mas durante a noite uma coluna de fogo pra nos guiar pelas trevas propostas guarda a gente nos cubra com teu sangue nos guarde Espírito Santo te louvamos por tudo Senhor te louvamos por tudo nessa madrugada aleluia obrigado mais uma vez por nós estarmos aqui obrigado por essa ferramenta obrigado por esse instrumento aleluia obrigado por essa conexão obrigado 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 te louvamos mais uma vez amém e amém é maravilhoso nós nós podermos sermos impactados pela palavra aleluia e quem sabe minha mente ainda está digerindo aleluia a preciosidade disso a preciosidade do que Deus fala através de coisas tão extraordinárias aleluia esses próximos três dias hoje mais os próximos dois dias nós estaremos junto com o Rafael aqui nessas madrugadas aprendendo vivenciando milagres eu tenho certeza de que aprenderemos mais a cada dia obrigado meu amigo obrigado cara obrigado você junto com você obrigado obrigado pelo seu coração obrigado pela sua vida obrigado obrigado por você ser tão sensível a projetos de Deus que essa fonte nunca feche você Guilherme é uma fonte de projetos para esse Brasil existem tantos e você está no meio deles são tantos mas a nível de proporção são poucos somos privilegiados porque temos um Guilherme também sabe um Guilherme com coração sensível um Guilherme com coração amorecido para projetos tão relevantes para o Brasil e para fora que o Senhor meu amigo te conserve tá conserve essa terra essa terra tão fértil que é o seu coração amém me manda o seu interesse que eu já vou mandar essa camiseta para você estar com a gente esses 10 dias aí eu estarei e a gente vai criar milagres poderosos assim como Daniel e os amigos vivenciaram milagres e nós vamos viver também eu estou dentro disso fechou vamos pra cima eu acredito eu acredito em você amém glória a Deus beijão lindo até amanhã valeu até mais que tempo precioso né gente glória a Deus glória você pode dizer um glória a Deus bem forte aí onde você estiver você pode dizer glória a Deus por tudo que o Senhor falou